Salve, salve rapaziada! E aí, tranquilidade? Começando mais um vídeo aí. E vamos que vamos. Esse daqui é o meu novo carro, rapaziada. Celta eu vendi. E tamo com esse carro aqui agora, beleza? Esse carro aqui é um Astra. Ano 2005. Modelo Advantage, duas portas. Ele é um carro completo. Ele é um carro que tem ar-condicionado, vida elétrica. Ele tem retrovisor elétrico. É um carro completo, completo. Ele tem tudo, tá ligado? Completão de tudo. Direção hidráulica. Ele... Cara, eu ia esquecer na placa ali, ó. Tá vendo? Se eu não passo por aqui de novo, eu tava indo embora, cara. Olha só, rapaziada. Olha só. Um vacilo que a gente dá. Isso tudo por uma filmagem, tá? E aí, eu ia deixando minha placa aqui, cara. Aí, ó. Espera aí. Eu tirei a placa da frente. E aí, eu ia deixando, ó. Então é isso, rapaziada. Esse daí é o carro. Uma máquina, hein? Máquina, máquina mesmo, cara. Pensa num carro bom. Tá inteiraço. O carro tá inteiro, inteiro. E eu vou descer sem placa, cara. Vou descer sem placa. Vamos descer até na capela sem placa, hein? Será que vai dar ruim? Então, mara que não, hein? Então, vamos que vamos. Deixa eu fechar os vidros aqui. Pra não entrar tanto vento, ó. Tá? Vamos trocando ideia aí. Como vocês puderam ver, eu fiquei sumido aí, cara. Dez. Foi dez ou foi onze meses sem postar vídeo, cara. Né? Vocês viram que eu tive um problema aí com a câmera. O último vídeo foi da câmera que eu comprei, né? Comprei uma câmera aí. Ela é tipo GoPro, né? É um Sport 4K. A câmera era horrível, cara. E tive dois problemas com ela. E ela voltou duas vezes. Na terceira vez, eu mandei o vendedor se catar e mandar meu dinheiro de volta. E aí, ele me reembolsou e eu fiquei um tempo parado aí, né? Agora estamos de volta. Estamos com essa câmera aí, ó. Então, é a SJ. SJCAN 4000. E vamos voltar no pique aí. E... Pelo primeiro vídeo aí de retorno, né? Apresentando aí meus brinquedos, né? Esse daqui é o meu primeiro brinquedo. Comprei aí, já tem um tempinho, né, cara? É. Depois a gente vai trocar uma ideia aí sobre isso, né? Há quanto tempo eu tô com o carro e tal. Então... E é isso, cara. Vamos fazer aqui. Vamos fazer um onboard aqui pra vocês, né? Pra vocês verem aqui, ó. Bela máquina, cara. É uma máquina em tanto, cara. Nossa, ele é 2.0. Motor... Flex Power, hein? Oito válvulas. Esse escone aí. Nossa, eu vou voltar, cara. Não vou entrar nesses cones, não. Que louco. Quando a gente vê cone, a gente já fica em choque, né? Nossa. Eu tô sem placa, cara. Se tiver blitz lá em cima, lá... Os caras me encantam, tá? Arranquei as placas. E aí é foda. Só ver um cone, ó, já volta, né? Mas então, como eu tava falando, ele é um motor oito válvulas, né? Flex. Esse é... É um modelo Advantage. E é um... Um baita carro, cara. Gostei pra caramba. O consumo dele é excelente pelo conforto que ele te data. Eu também fiquei morrendo de medo, cara. Quando eu fui pra comprar ele, na verdade, foi tipo por acaso, entendeu? Não saí pra comprar outro carro. Foi por acaso. Depois eu conto a história pra vocês, beleza? E eu fiquei... E ainda falei com o vendedor, ainda. Falei, cara, eu não quero um carro 2.0 e tal. Pelo consumo, né? Eu tava com o Celta aí. O Celta fazia em torno de uns 12 km no litro. E eu trabalhava com ele dia a dia, né? Era pauleira, tá? 30 dias do mês com ele, ele fazia tudo. Eu só tinha o carro só. Então, não podia ter um carro 2.0 pro dia a dia, né? Aí, acabei que... Negociando lá. Comprei o carro. Pronto, beleza. Fiquei assustado. É 2.0. Mas, cara... O carro é muito confortável, entendeu? O carro completo. Meu Celta fazia 12 km no litro, mas era básico, né? Ele não tinha nada. Apenas o ar quente, né? Que em tempo de frio aqui em São Paulo ajudava pra caramba. Era muito bom, cara. Em tempo de frio eu gostava muito do Celta. Na época de frio, porque... O ar quente dele esquentava pra caramba. Muito bom. Mas ele era básico de tudo. Ele não tinha vidro, não tinha nada, né? Basicão mesmo. E fazia 12 km no litro. O daqui eu chego a fazer 9, né? 11 na rodovia. Na estrada eu chego a fazer aí... Na estrada eu faço... Opa! Aqui na cidade aqui eu... Eu faço até 8, cara. E pra mim tá ótimo, cara, sabe? Porque ele é um... Ó, faço faixa... Vem a tia, vai passar? Passa. Aí, vai na fé, viu? Pela potência que ele me dá, cara. Sabe? Se você subir as ladeiras de terceira... Sabe? É outra coisa, cara. É outra coisa. Outra coisa. Vamos... Deixa eu ver. Onde que eu posso dar uma esticadinha aqui pra vocês verem? Aqui não tem muita rua aqui, não. Que eu posso dar uma esticada pra vocês verem. Mas... Ele tem um consumo ótimo, cara. Sabe? O conforto que ele te dá... Você não vai sentir no bolso, não. Entendeu? Agora eu tô com uma moto também, tá? Entendeu? Ajudando pra caramba, cara. A motinha. Né? No próximo vídeo aí... Eu vou mostrar a moto pra vocês. Que eu vou... Vou tentar trazer uns motovlog também, tá? E vamos que vamos. É isso aí. Né? Quem tiver dúvida aí do carro... Né? Se eu deixei de explicar alguma coisa... Deixa nos comentários aí que eu... Eu trago pra vocês aí, entendeu? Ele tinha um som. Ele tinha um somzinho aqui. Eu instalei o som. Só que... Eu tirei tudo. Tirei toda a fiação. Eu quero montar um som com... Uns módulos novos. Com fiação nova, né? Tava com a RCA meio ruim aí. Tava chiando. Aí eu quero montar com a RCA blindado. O fio tudo. O fio profissional, entendeu? Por isso que eu tirei tudo. Tá? Você pode ver que não tem som nenhum no ambiente. Ele tá com kit duas vias ainda nas portas, tá? O super tweet aqui em cima. Tem... Dois alto-falantes de seis, né? Que servem de... Sub-Wolf ali na... Na... Nos forro traseiro. Mas só retirei aqui mesmo o toca-cd. Né? Tinha umas caixas no fundo aí de um colega meu. Retirei. Tá? Mas eu vou trazer pra vocês aí. É... Instalando o som, né? Eu mesmo instalo, tá? Isso é louco. É... É a mão de obra dos caras aqui. Eles cobram um absurdo, entendeu? Então eu mesmo instalo. Se vocês quiserem ver eu instalando aí, é só se inscrever no canal aí, beleza? Deixa um like. E assim que vem a fiação nova, vai entrar um som pesado aqui pra nós. Fechou? É, não vai ter uma pistazinha aqui, cara. Uma hora dessa é bem movimentado. Então... Ó pra você ver, ó. De terceira, rapaziada, ó. Ó, a ladeirinha, tá vendo? Ele não pede menos, cara, ó. Ó. Cara, é um carro muito gostoso, cara. Ele sobe o giro muito rápido, ó. De terceira, ó. Ó. Você entendeu? Nossa, eu gostei pra caramba do carro, tá? Não me arrependo nem um pouco de ter trocado. Vocês que tem medo aí, cara, de pegar carro 2.0 por conta de consumo. Esquece, cara. Esquece, é... O carro é outro conforto, entendeu? Agora, se vocês querem carro conforto pro dia a dia, cara. Um carro desse aqui pro dia a dia, aí vocês vão sentir no gosto, né? Porque, dependendo das estradas que você vai rodar aí, você vai perder muitos quilômetros no litro, né? Agora, igual eu, né? Eu comprei ele e tô rodando agora praticamente só no final de semana. Só no final de semana. Rodei apenas 3.000 quilômetros com ele ainda. Sendo que 1.000 quilômetros foi um colega meu que fez uma viagem pra Minas Gerais. E... Então pode ser que eu rodei 2.000 quilômetros com ele. Pelo tempo que eu tô com ele, entendeu? Vou fazer revisão preventiva agora, essa semana. Eu vou trocar a correia dentada, tudo isso aí. Entendeu? Vocês que querem acompanhar aí, ó. Já se inscreve no canal aí. Não esquece não, beleza? Que aí vocês vão saber valor. Quanto que eu gasto com o carro, entendeu? Porque a minha primeira revisão dele agora vai ser revisão preventiva. O que é que eu vou fazer? Vou trocar a correia dentada, tensor, troca de óleo, pastilha de freio. Vou fazer tudo isso aí, entendeu? Então vocês que querem acompanhar aí, se inscreve no canal. Que aí vocês recebem a notificação, entendeu? Quando eu sair o vídeo da revisão preventiva dele. Fechou? Então é isso, rapaziada. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa nos comentários aí que eu vou responder, tá? Eu respondo todos os comentários. Vou deixar meu Instagram aqui embaixo aí na descrição do vídeo. Quem quiser me seguir lá, chama no direct lá. Se tiver alguma dúvida que eu respondo, tá? Próximo vídeo aí, eu vou vir apresentando a minha moto. Vou mostrar a moto pra vocês aí. A moto nova do canal. E vai ser uma moto que... Essa moto vai ficar, cara. Porque ela é uma relíquia. Ela é uma relíquia e eu não vou... Não vou adiantar ela. Não vou vender ela, cara. Essa vai ficar comigo. A não ser que aconteça alguma coisa, né, rapaziada? Que porventura aí eu preciso vender. Mas... É uma motinha aí que vocês vão gostar aí. Eu vou trazer uns motovlog pra vocês, beleza? Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, rapaziada. Até a próxima. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Deixa o like. E vamos que vamos. Próximo vídeo... Vou mostrar a moto nova do canal. Fechou? Fiquem com Deus aí. E até a próxima. E até a próxima.